Olá, crianças! Como estão vocês? Estou bem, com vocês! Hoje, nós ouvimos uma história sobre a mão, o dedo, o tom, o rink, o drum e o dedo. Repita com a professora, mãos, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo. Ok? Estas palavras vão aparecer na nossa história. Repita. Rins on fingers. Rins on fingers. Rins on thumb. Rins on thumb. Rins on thumb. Rins play fiddles. Ok? Ok? Let's listen to the story with me. Hand, Hand, Fingers Thumb by Al Perkins. Illustrated by Eric Gurney. Published by Random House. Hand, Hand, Fingers Thumb. One thumb. One thumb, one thumb. Drumming on a drum. One hand, two hands. Drumming on a drum. Dumb, Diddy, Dumb, Diddy, Dumb, Dumb, Dumb. Rings on fingers. Rings on thumb. Drum, 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 Drum. Monkeys drum. And monkeys hum. Hum, Drum, Hum, Drum, Hum, Drum, Hum. Hand picks an apple. Hand picks a plum. Dumb, Diddy, Dumb, Diddy, Dumb, Dumb, Dumb. Hands play banjos. Strum, Strum, Strum. Hands play fiddles. Zum, Zum, Zum. Dumb, Diddy, Dumb, Diddy, Dumb, Dumb, Dumb. Hand in hand, more monkeys come. Many more fingers. Many more thumbs. Many more monkeys. Many more drums. Millions of fingers. Millions of thumbs. Millions of monkeys drumming on drums. Now, we are going to play pass ring. Para brincar de pass ring, a gente vai precisar de one ring. A gente vai colocar dentro da nossa hand. Vai fechar ela. E vai brincar com as pessoas que estão na nossa casa. Essas pessoas também farão assim com as hands. E você vai passar o ring. E você vai soltar o ring disfarçadamente dentro das mãos da pessoa que você escolher. Essa pessoa não poderá falar que recebeu o ring nesse momento. Quando você terminar de passar, você vai parar e vai pedir. Where is the ring? Quem souber onde está o ring, vai falar. Está nas hands de quem estiver daí. Se a pessoa adivinhar, ela vai ser o passador. Quem vai passar, peça o ring. Mas se ninguém adivinhar em qual mão está, a pessoa que tem o ring vai ser o passador. E na hora que você pede where is the ring, quem tem o ring não pode falar. Ok? Entenderam? Então, let's play with me. E aí